Olha o meu galo cantando RACARACCAAAAAAA RACARACCAAAAAAA Tem galo mais gostoso que esse Música Loucura por aqui, a gente chegou no aeroporto de São Paulo E agora estamos indo para o Rio, deixamos duas malas ali no carro Tio e a tia aqui ó, vem pegar a gente Aquela farofada né, família brasileira Uma mala espalhada no chão, tudo jogado Mala de um lado, coloca a coisa pro outro Vai, tira, põe, pega e vai Aquela doideira e partiu o Rio agora Nessa maluquita aqui Essa aí vai Essa vai pra casa Então estamos prontos Música Chegamos no Rio E cara, o serviço não funciona Sério, eu tava achando que era por causa do avião Tava pensando, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa no Brasil Que daí dentro do avião agora o celular não funciona Não pega, não tem serviço Nada, sério ó, tá sem serviço Tá vendo aí ó E daí acabei de descobrir que não O Paulo, por um acaso, ele tem dois chips no celular dele O da Claro funciona O da Vivo que é o que tá no meu E o que tá no dele não funciona Vivo, melhor Mudei da Claro pra Vivo Achando que o negócio ia ser um pouco melhor Hum, não Não consegue Música 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 Estamos no Club House Um hotel super gostoso Que fica na base do canto galo Tem um galo aqui São vários galos Mas tem um específico bem aqui Que ele é muito gigante Sério Cara, esse galo canta o dia inteiro É incrível isso Eu achava que os galos só cantassem na hora específica pra acordar seus donos Entendeu? Mas eu acho que... Eu acho que galo não tem dono Tô tomando minha caipirinha de lixia com cravo Que né, hoje é terça-feira Três horas da tarde Pá Por que não? E tô esperando minha comida Porque até agora eu não almocei Música Papazinho pediu um sanduíche do Club House Que é um sanduíche com gergelim preto Carninha, queijo, ketchup, batata doce Nossa, é muito bom Música Música Pera do gordinho que saudável O meu são uns hamburguinhos muito fotogênicos Música De pão de queijo Mineirinho Uma carninha no meio Cebolinha, tomate e queijinho É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto desgosto É um pouco sozinho É um estrepa É uma entrega É uma ponta É um ponto Um pingu-pingão Ó meu galo cantando Tem galo mais gostoso que esse Não tem Música Bom dia, meus amores Começando aqui no Rio hoje Com uma frase Música Pra você assim, ficar pensando Tudo que você escolhe Você deixa automaticamente de escolher inúmeras outras coisas Então, o que eu quero dizer com isso? Que vocês me colocaram um monte de coisa no Instagram Pra eu fazer no Rio Tudo isso que vocês me colocaram Coisas maravilhosas É sinônimo de frustração Não, exatamente É o que eu não vou conseguir fazer Eu vou conseguir fazer o que? Umas 10 coisas em 3 dias No máximo Todas as outras 60 mil coisas que vocês colocaram lá Eu vou deixar de fazer Então eu estou acordando automaticamente frustrada E é por isso que agora eu vou fazer o que? Tudo quarto do hotel Tudo quarto do hotel Com a bateria Aqui do lado de fora do quarto tem uma varandinha super gostosa E temos uma vista para o Cantagal Bom, o quarto, essa kamit é maravilhosa Que embalou meus sonhos essa noite Nossa, a gente está falando que nem uma véia Cara, deitei aí Não queria acordar Como se não houvesse um amanhã A gente acordou às 6 e acordamos em que horas? Acordou quase 10 horas da manhã É isso É a vida A gente estava super cansado Ai, nossa, como você está cansada, né? De viajar Eu vou cansar Cansa, filho Florzinhas do jeito que eu gosto Olha que lindo, gente Isso é a simplicidade em formato de natureza Não é a natureza aí, né? Já é o homem metendo a mão na natureza Uma interpretação da natureza Já é a mão atinha em forma de beleza Não fica lindinho assim, ó? Patão de maionese com frô Aqui tem um armarinho Frigo bar Estou viciada em espelhos redondos Tudo que eu queria na minha vida São espelhos redondos Espalhados pela minha casa Aqui o banheiro Aqui o outro banheiro Todo bagunçado Separado O box E é isso Esse foi o tour do quarto do hotel Agora a gente vai para onde, amor? Não sei Pegar um carro, né? É isso Um carro Estamos aqui no Puro agora Indicação de um de vocês Todas as coisas que a gente vai fazer Morriu esses três dias Foi quem é, amor? Essas coisas maravilhosas Os outros lados falaram o brinchi Então Eu já soube Foi nada Não foi pau, gente Sério Foi pra vocês Já amei o pãozinho Nossa Que pãozinho é esse? Sério Muito bom Com manteiguinha clarificada Alinho Ai, eu já até ensinei a fazer no canal Assado Ó, clica aqui pra ver como é que faz esse alinho assado É muito bom Eu amo esse tipo de alinho E azeitinho com tomilho Hum Não preencheu a minha barriguinha Que estava com fome Preencheu a minha alma Que estava com fome, entendeu? Então, muito maravilhoso E agora O garfo está na mão Que eu comeu esse peixinho Puré de batata doce E um crispy Que eu não lembro do que é Um crispy bem crispy Hum É batata baroa O que é batata baroa? Tá bem bom Bem gostoso Sem contar que fica aqui, ó Do lado do Jardim Botânico Depois a gente vai lá Dá uma passadinha lá Dá uma olhadinha E o dia é isso, né? Acordamos muito Dia gostoso É muito bom Hum Sabor um Cara, esse aqui é muito bom O povo tem cara de vilão, né? Acho que você tá com cara de vilão Pessoal que eu usei do mal Comenta aqui embaixo Se vocês acham o pau da cara de vilão Eu não pratico a vilânia Eu sei que não Mas eu tô com cara Isso é surpreendentemente bom Se vocês quiserem que eu faça isso no canal Vocês comentem aqui embaixo pra mim É uma tapioca Mas com aquela bolinha, sabe? Que faz o sagu Tô bem gordinha Daí corta assim, ó Um bolinho dessa tapioca Carameliza por cima Como se fosse um creme brûlê Assim, de tapioca Caramelo do lado Os biscoitinhos em volta Mini rúcula E tangerina Se você quer ver o movimento do pau do céu Você sabe que chega num pico turístico Tem pau, tem turístico A vista é chinesa? Não Tem um casebre chinês pra você ver a vista Maravilhoso Bem-vindo à antropofagia Bem-vindo ao Brasil Só queria ver o pôr do sol aqui na vista chinesa Mas pelo visto não tem sol Então não tem pôr também Mas tem a vista que não é chinesa Tem a vista do rio mesmo Se não ficar franchoso A gente tá no... Rio Cidade de desespero A vida é boa Mas sempre tem quem não tem medo Olho aberto Malandrade não tem dor Rio de Janeiro Muito lindo Você vê ali o pão de açúcar Corcovado Alagoa Niterói O Vidigal Vamos lá O Paulo agora vai aprender coisas Pra falar pra vocês Olha como o Paulo aprende coisas Pra falar Vista chinesa Abriram a estrada Que ligava o bairro do Jardim Botânico Ao Alto da Boa Vista E fizeram uma construção Chamada Casa das Chinas Por isso Tem uma casa chinesa aqui Pra você ver A vista linda do rio que tá ali Rio de Janeiro Rio de Janeiro Demorou é agora Pra se virar Tem que aprender na rua Que não se aprende na escola Segurança É subjetivo É melhor é ficar Com um olho no pato E outro na missa Se não se acontece Sob calor inominável Várias convive lá Lá com o dia a dia Miserável é vacina Nessa terra troca por lugar Um jovem se esse é meu lar Alucinante Só vale falar que nem carioca é emocionante É alucinante Tá frio demais aqui em cima agora Mas cara É muito lindo Parece que o Cristo Tá tipo abençoando A cidade inteira É sério O rio é muito maravilhoso Dá meu chocolate Dá meu chocolate amor E outros dois ali pra você Eu só quero esse Não Não É meu Eu também preferi esse Vai Mas era pra mim A caixinha Cadê? Tá escrito lá A Dani Nossa Nunca se referem ao dono de casa Da onde você diz que você é dono de casa amor? Eu sou É Vai ficar sem chocolate Ah por quê? Não Não Dá meu chocolate Hum Não amor Você tá sendo muito escrota Dá meu chocolate Dá um golinho Querida Dani Foi uma honra ter você na nossa capa Eu virei capa de revista Eu virei capa de revista Eu virei capa de revista